Jogo de ida das quartas de final da Copa Verde no estádio Ismael Benigno, em Manaus. Gilson fez de cabeça e abriu o placar para o Princesa dos Solimões contra o Remo. Alberto empatou em cobrança de falta e Eduardo Ramos virou a partida no final Remo 2 e Princesa dos Solimões 1. Os times voltam a se enfrentar no dia 21 de março no estádio Olímpico do Pará. E nesta terça, dois jogos abrem a quinta rodada da Copa do Nordeste 2015. Às 8h15 da noite no horário de Brasília, o Ceará recebe o River do Piauí no estádio Presidente Vargas. Já às 9h45 tem Sampaio Correia e Socorrense no Castelão, em São Luís do Maranhão.